CAPÍTULO 183 OVO Neste momento no tempo, Zaufeng tinha parado e ele enfrentou o monstro de fero negro, uma existência terrível no reino do Espírito Verdadeiro, de frente. Isso era algo que nenhuma outra pessoa ousaria fazer no julgamento. Enfrentar o monstro de fero negro Sem qualquer dúvida, qualquer um seria morto instantaneamente e com o cultivo no terceiro céu de Zaufeng, ele não seria expulso. Zaufeng estava extremamente calmo quando abriu o olho esquerdo ao máximo. Seu olho azul parecia como se ele pudesse ver através da alma. Através de sua visão melhorada, Zaufeng poderia ver os elementos no ar, a poeira, raios de luz, bem como batimentos cardíacos e taxa de respiração. Zaufeng podia ver cada ação do monstro de fero negro, incluindo a direção de sua próxima ação. Embora a velocidade dos monstros não fosse rápida, Zaufeng sabia que uma vez que chegasse perto dele, ele seria destruído em um único golpe. A diferença entre o reino ascensionado e o reino espiritual verdadeiro era como a diferença entre o céu e a terra. Até mesmo um cultivador no ápice do sétimo céu do reino ascensionado era apenas uma formiga maior na frente de alguém no reino espiritual verdadeiro. Agal O monstro de fero negro bateu as asas e espalhou a poeira nas proximidades, voando em direção a Zaufeng. O olho esquerdo dele começou a calcular a velocidade do monstro e seu alcance de ataque. Agora, o monstro estava quase a 10 metros de distância de Zaufeng e 10 metros era a área de ataque dos monstros de fero negro. Zaufeng de repente sentiu uma pressão insuportável sobre ele e fez a sua força verdadeira e sangue congelarem. Se fosse um cultivador normal no segundo ou terceiro céu do reino ascensionado, eles provavelmente não seriam capazes de até mesmo circular sua força verdadeira. Nesta situação desesperadora, Zaufeng gritou e seu poder de linhagem fervilhou dentro dele e ele se fundiu em sua barreira defensiva. Agal Ou Ao mesmo tempo, o manto atrás de Zaufeng levantou-se e instantaneamente, ele era tão leve como uma pena quando ele acelerou para o local acima da lagoa congelante. Buom Um caótico vento verde escuro tinha atingido o local onde Zaufeng estava anteriormente de pé e enviou a água da lagoa congelante em todos os lugares. A água era extremamente estranha e quando atingiu o monstro de fero negro, causou a este último a endurecer levemente. No entanto, o monstro tinha alcançado o reino espiritual verdadeiro e uma luz verde escura brilhou, o que dissolveu a energia congelante. Só tinha um objetivo, matar Zaufeng. Plup O corpo de Zaufeng de repente caiu na lagoa congelante e ele mergulhou mais profundo. Sem hesitar, o monstro de fero negro mergulhou atrás dele e uma frieza apareceu, o que criou uma camada de gelo sobre ele. He he! Zaufeng riu levemente pois seu poder da linhagem seu sangue foi ativado e seu manto das sombras liberou um forte poder. Sou 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 Zaufeng voltou para o ar tão rápido como um relâmpago. Rapidez Esta era a vantagem de Zaufeng sobre o monstro de fero negro. Neste instante, ele usou todo o seu poder de linhagem e o manto das sombras também para aumentar sua velocidade para o sexto céu, mesmo que fosse apenas por um curto período de tempo. Foi nesse momento que o monstro caiu na lagoa congelante e não pôde alcançá-lo. Em primeiro lugar, sua velocidade era restrita. Em segundo lugar, ele era muito grande, o que significa que ele recebeu muito mais a frieza congelante. Se fosse apenas isso, entretanto, com seu cultivo do reino do espírito verdadeiro, ainda poderia libertar-se. Fique aqui para sempre. Zaufeng tomou uma respiração profunda enquanto pegou seu arco luou e pôs seu poder da linhagem nele. Isso fez com que a lótus no arco florescesse. Bang! Sou sou sou! Três flechas azuis de gelo perfuraram a lagoa congelante em uma ordem estranha. Depois de entrar na lagoa, o poder das flechas aumentou drasticamente. Isto era porque o poder do arco luou e as flechas vieram da lagoa. E na lagoa, seu poder dobrou. Além disso, o total poder da linhagem de Zaufeng também fez o poder do ataque dobrar. E havia três flechas, não uma. Nestas circunstâncias, as flechas atingiram um estado de dano inacreditável. As três flechas penetraram com sucesso na defesa do monstro de ferro negro. A primeira flecha quebrou em pedaços, a segunda atingiu o monstro e a terceira explodiu no impacto, causando uma onda de frieza que envolveu o monstro. Uma espessa camada de gelo se formou no topo do monstro de ferro negro e na lagoa congelante, o efeito de congelamento foi pelo menos dobrado, ainda mais quando havia três flechas. O corpo do monstro de ferro negro começou a afundar. Este foi o começo de um pesadelo que significou sono eterno para ele, porque ele estava afundando em direção à lágrima de cristal azul. Zaufeng sabia como o cristal era terrível. Apenas um resquício de seu poder causou a temperatura de toda a ilha limite do céu a mudar. Era um item proibido neste lugar. Então Zaufeng calculou a posição em que o monstro cairia, e era em cima da lágrima de cristal azul. Quanto mais o monstro afundava, mais forte se tornava o efeito congelante. Quando chegou às bordas da lágrima, uma ondulação azul estendeu-se. — Siiii! — O monstro de ferro negro enrijeceu e seu poder estava congelado. Retirada! Zaufeng sentiu uma frieza familiar aparecer. Ele circulou seu poder de linhagem e o manto das sombras ao máximo e ele se tornou uma figura meio transparente que acelerou através do céu. Uma frieza arrepiante se espalhou de onde ele acabara de estar e Zaufeng não pôde deixar de soluçar mesmo que ele estivesse a centenas de metros de distância. Felizmente, ele tinha o poder de sua linhagem, bem como o símbolo da lótus em seu árculo ou, que poderia absorver parte da frieza. Com a ajuda do manto das sombras, Zaufeng poderia voar no ar por uns 2 a 3 quilômetros direto antes de pousar. Sem seu manto e seu poder de linhagem, isso era impossível. Depois de escapar da situação desesperadora, Zaufeng soltou um suspiro e olhou na direção da lagoa congelante. Estava tudo em silêncio. Zaufeng poderia imaginar que o monstro de ferro negro tinha sido completamente selado no gelo, dormindo por toda a eternidade. Ao mesmo tempo, a temperatura da ilha limite do céu tinha caído mais uma vez. 30 ou mais graus tinham caído naquele momento, o que significa que quando a água caiu, ele se tornaria instantaneamente gelo. Aqueles no terceiro céu do reino ascensionado foram capazes de resistir a isso e só aqueles no quarto céu e acima foram capazes de se movimentar livremente. Por que a temperatura caiu novamente? A 100 milhas de distância, Bem-Moi, que estava sendo perseguido por um monstro de ferro negro, ficou atordoado. Suas sobrancelhas se ergueram, isto era similar ao que tinha acontecido há 10 dias. Mas seus instintos lhe disseram que isto foi feito pelo homem, e não causado pela própria ilha. Porque ele quase tinha um corpo espiritual da terra, ele podia sentir as mudanças nos elementos do ar melhor do que a maioria. Os outros discípulos também sentiram a queda de temperatura. Aqueles com menor cultivo como Liu Yu e Erilin Fan sentiram-se muito pressionados. Mas, pelo contrário, a maioria das bestas morreram ou se esconderam em cavernas próximas. Ninguém imaginaria que um quase invencível monstro de ferro negro tinha sido forçado a dormir eternamente. Rá rá rá, eu já cuidei do perigo, o que o julgamento irá fazer para mim agora? Zaufeng riu. Sem o monstro o perseguindo, ele decidiu voltar ao castelo. O quarto Zaufeng tinha o manto das sombras que o escondia e já que ele estava familiarizado com a paisagem, ele foi capaz de entrar facilmente no castelo. Havia centenas de gabinetes contendo todos os tipos de tesouros na qual Zaufeng escolheria seu segundo item. Devo pegar uma arma desta vez. Zaufeng tinha um enorme sorriso no rosto. Havia várias armas aqui que estavam no nível espiritual e itens tratados como herança no clã Lua Quebrada. Pensando nisso, Zaufeng decidiu que não levaria nenhuma, pois as armas de nível espiritual eram demasiado elevadas para ele. Mesmo que ele obtivesse uma, ele provavelmente teria que dar ao clã. Se não o fizesse, isso só causaria problemas. De acordo com o que Zaufeng sabia, a maioria dos cultivadores no reino espiritual verdadeiro não possuíam nem mesmo uma. Não estaria ele atraindo a morte, um discípulo do reino ascensionado, obter uma. Por essa razão, Zaufeng tomou a decisão de encontrar outros objetos. O que é isso? O olhar de Zaufeng pousou em um gabinete um pouco maior. Dentro dele havia umas peças de ferro, cabeça, braços, armaduras. Tudo de ouro. Zaufeng analisou-o e percebeu que se tornaria um guarda dourado, semelhante aos guardas de armaduras pratas e pretos do lado de fora, mas seus materiais eram mais precisos. Qual é a força dessas peças dos guardas dourados? Elas poderiam ser usadas por mim? Pensou Zaufeng. Ele era extremamente experiente e era capaz de adivinhar um pouco o que estas peças de guardas eram. Havia algo chamado marionetes e estas peças dos guardas dourados eram marionetes mecânicas. Marionetes mecânicas continham núcleos de energia criadas por matrizes específicas e elas poderiam ser controladas por pessoas. Como isso é uma marionete mecânica, não tem sua própria consciência. Enquanto eles possuem um núcleo de energia, eles podem ser controlados por pessoas. Zaufeng pensou sobre isso, então ele balançou a cabeça. Marionetes mecânicas eram, afinal, itens externos. Ele controlou o desejo de ter ajuda de itens externos, mesmo quando ele analisou que a força dos guardas dourados estava pelo menos no sétimo céu e eles poderiam até mesmo resistir contra alguém do reino espiritual verdadeiro. Os olhos de Zaufeng pousaram em outro objeto. Era um ovo cinzento do tamanho de um punho com linhas estranhas esculpidas nele. Mesmo que Zaufeng abrisse seu olho esquerdo, ele ainda não poderia ver através do ovo. O que era mais inacreditável era que ele pegava o leve vestígio da vida dentro dele. A vida dentro do ovo. Se Zaufeng não tivesse o olho esquerdo, nem acreditaria nisso. O palácio da cordilheira flutuante era extremamente antigo e de acordo com o clã Lua Quebrada, tinha pelo menos dez mil anos de idade. Dez mil anos e ainda estava vivo. A vida era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. H.M., vou tentar de qualquer maneira. Não há nada que eu tenha que fazer de qualquer maneira e, embora não haja falhas na matriz de proteção, ainda posso destruí-la entre seis a sete dias, Zaufeng murmurou para si mesmo. A.M. 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 A.M.